Bom pessoal, pra começar nossa receita no liquidificador, nós vamos começar colocando 2 xícaras de leite em pó A minha xícara é de 200ml 3 pacotinhos de gelatina sabor abacaxi Se você preferir, pode trocar o sabor também, tá? E 1 litro de água fervendo Tampa E bate por 2 minutinhos Já bateu bem, agora é só transferir pra travessa É bem rápida e fácil de fazer essa sobremesa, tá pessoal? Não tem segredo Agora é só levar lá na geladeira por cerca de 3 horas ou até que você perceba que já ficou tudo bem firminho Bom pessoal, nossa sobremesa já ficou pronta Ficou bem firminha, agora só nos resta tirar um pedaço dessa maravilha pra você estar vendo bem de pertinho Olha só isso pessoal, olha como ela fica bem cremosa Vale super a pena fazer aí na casa de vocês, tá? E esse é o resultado final Espero que vocês tenham gostado